O Ministério da Saúde promoverá a campanha no período de 8 de agosto a 9 de setembro de 2022, sendo o dia D de mobilização nacional 20 de agosto de 2022, a campanha nacional de vacinação contra poliomielite para crianças menores de 5 anos de idade e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente menores de 15 anos de idade. Na campanha, as unidades federadas e os municípios terão autonomia para definir as datas de mobilização, ou seja, o dia D para a vacinação em conformidade com a realidade local. A vacinação contra poliomielite e a multivacinação tem o propósito de reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país. A meta para a campanha contra poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. Para a multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos, conforme situação vacinal é encontrada, e de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação. Legenda Adriana Zanotto